Estou fazendo esse balcão aqui que na verdade isso aqui é o meu gabarito para me fazer o que eu tenho que fazer para o cara eu tenho uma máquina de lavar ela vai ficar debaixo desse eu tenho um balcão em cima da máquina de lavar dele e no acesso a máquina de lavar como ela tem um acesso por cima e a máquina de secar tem um acesso pela frente então na porta de cima da máquina de lavar vai ser usado isso aqui mais ou menos assim criei isso aqui para ter o acesso a máquina de lavar que vai ficar aqui dentro esse está sendo o meu gabarito feito para desse gabarito agora aqui eu cortar a pedra e vai ser feito desse jeito é levantado aqui desce desce tudo para baixo vou ter um calço para a pedra para correr disso para fazer ela correr mais suave como está correndo suave aqui bem prensadinho e aqui eu levanto ela vai fazer isso aqui ela baixa dando espaço espero que funcione e vou fazendo essa gambiarra aqui e fica todo passeando todo passeando a peça tem que dar uns ajustes em só na hora de fazer com a porta e a pedra mesmo aí vai dar certinho tem mais ou menos quase oito pés de comprimento e vai dar um calço 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acabar de fazer a instalação. Vou colocar as prateleiras mais aqui, isso aqui é uma lavanderia de um cara, da casa. O lado aqui tem uma bagunça, o cara começou a colocar as coisas dele, mas vai aqui em cima vai ser uma escrivaniazinha aqui, esse balcão empiado para tampar. Vamos fechar, estou liso na superfície, faciando aqui, a cozinha está pronta aqui já. Olha quanto eu vou até tampar aqui ainda. Faltam que eu posso puxar do anel ainda. Tchau. 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 Tchau.